A paz do Senhor! Aqui é a pastora Darilene Braz, aqui do Ministério Orais Sem Cessar, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para a tua vida. Aqui em Filipenses capítulo 4, versículo 12 e 13 diz o seguinte, Sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Paulo, ele vem dizendo para mim e para você que ele sabia passar necessidade. Ele diz que ele sabia tanto a ter abundância como a ter necessidade. Hoje nós estamos vendo que o mundo está em crise, que todos nós estamos passando por adversidade, pessoas que viviam em abundância hoje passando necessidade, passando dificuldades. Mas Paulo aqui, ele dá uma lição para nós. Ele diz que ele soube viver na fartura e também na escassez. Ele soube viver, ele aprendeu a viver das duas maneiras. Por quê? Porque Deus dava força a ele. Ele diz porque posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem fortalecia Paulo era Deus, porque Deus estava com Paulo. Paulo, quando ele se converteu, Deus falou que ia mostrar para Paulo quanto era padecer pelo nome de Cristo, por servir a Cristo. Porque ele matou muitos homens de Deus e agora ele, como homem de Deus, ele ia saber o quanto era padecer pelo nome de Cristo. E Paulo, e Paulo diz que ele sabia, ele sabia. Ele estava falando isso aqui para a igreja de Filipenses, porque a igreja de Filipenses foi a única igreja que enviou ofertas a Paulo em momentos de dificuldade, que enviou ajuda, socorro para Paulo, enquanto ele estava passando dificuldade. Paulo nunca pediu nada para ninguém. Ele sempre se virou. Então aqui ele está falando, e aí ele vem falando que ele soube passar necessidade e também abundância. Então isso aqui, eu aprendo que, se hoje nós estamos, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a tua vida, eu não sei se hoje você está passando necessidade, ou se você está em abundância, mas que em tudo nós devemos aprender com Deus. Que Deus está no controle de todas as coisas. Ele jamais nos abandona. Ele jamais vai te abandonar. Ele está sempre contigo. No tempo da escassez, Deus está contigo. No tempo da abundância, Deus está contigo. Nós é que não devemos nos afastar de Deus. Nos momentos de crise, nós devemos buscar a Ele. É o momento que mais nós devemos buscar a Ele. Está na presença dEle. Então não deixe de buscar o Senhor. Não deixe de clamar a Ele. Nos momentos difíceis, nos momentos bons, clame ao Senhor. Porque posso todas as coisas naquele que nos fortalece.